Aí ele só falou assim, cala a boca, e deu na cabeça dela, uma palada na cabeça dela, e ela já caiu na hora. E ele só olhou e falou, cuide do teu cachorro, e virou as costas e foi morto. Você lembra deste caso, onde o professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná deu uma pauta numa cachorrinha e morreu? Então, nós temos atualização com o delegado-chefe da Delegacia do Ambiente, Dr. Guilherme Dias. Sobre esse caso da cereja, então logo na sequência de investigação tomou conhecimento do fato, nós abrimos um inquérito para apurar por qual razão o autor desse crime teria mortado a cereja de forma tão covarde. E deu na cabeça dela, uma palada na cabeça dela, e ela já caiu na hora. Veja que durante a investigação, nós descobrimos que a cereja não foi a única cadela morta por esse autor, e que haviam pelo menos outros dois casos de animais mortos nas mesmas circunstâncias, além de outros agredidos por esse mesmo autor. E ele já soltou, abissou o cachorro dele em cima do cachorrinho dela, também que é pequenininho, já adição em cima de criança. Ele anda direto com esse porrete. Ele agrediu com diversos blocos de bastão, com esse bastão aqui, um pinche ali, um quilo e meio. Crente disso, nós cumprimos o mandado de busca e apreensão e outras medidas cautelares que impedem o autor de se aproximar de testemunhas e de outros animais. De sua versão oficial, que difere um pouco da que ele apresentou lá para os vizinhos, é de que a morte da cereja foi um acidente, que ele estaria tentando defender, se defender dos ataques de outros animais. Não é o que nós pudemos apurar ao longo dessa investigação. E a cereja estava com o Cisa quanto tempo, no vizinho. E aí Não é o que nós usamos? O que nós nos lembraremos?